Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar um temperinho que a gente vai reaproveitar os talhos da salsa e as folhas do alho poró. Muita gente joga fora o talo da salsa e a folha do alho poró, só que eu faço um temperinho que eu coloco no arroz, tá? Eu tenho aqui a cebola, azeite e os dois aqui e eu vou fazer agora com vocês. Eu já passei aqui no processador como tá ficando. Coloquei aqui as folhas do alho poró, o talo da salsinha, azeite e uma cebola. Olha, passei tudo, aí depois eu vou colocar, eu vou mostrar pra vocês tudo que eu vou colocar pra armazenar. Eu amo esse temperinho principalmente pro arroz, fica uma delícia, pra refogar o arroz, sabe? Você bota um pouco de azeite, coloca o temperinho lá e refoga o arroz pra cozinhar, fica muito gostoso. Olha só, aqui eu já passei tudo, tá vendo? Se quiser pode passar mais, mas eu gosto assim, fica no arroz assim. Vou colocar essa travessa agora, vou temperar com um pouquinho de sal, mas não é obrigado colocar sal. Ó, se você não quiser colocar, não coloca, porque querendo ou não, esse tempero, ele é um tempero de congelador, tá? Então você tem que deixar ele sempre congeladinho lá. Tá bom? Aí você tira e coloca na hora que você for fazer e coloca na panela com arroz, fica ótimo. Gente, eu coloquei aqui, ó, nesse forminha de gelo e vou tampar com esse plásticozinho, tá vendo? Vou levar ao congelador. Quando estiver bem congeladinho, tá pra vocês verem. Olha como que fica o tempero, tá vendo? Agora você vai botar em saquinho e vai congelar. Toda vez que você utilizar, você tira um desse e utiliza. E a gente reaproveitou aqui, salsinha e talo de salsinha e a folha do alho poró. E aqui tem vários benefícios maravilhosos pra nossa saúde. E aqui tem vários benefícios maravilhosos pra nossa saúde.